É isso meu povo querido, mais um vídeo pra vocês aqui no canal JR Sertão Cultura Feira de animais, feira de caprinos e ovinos, suínos, galinha, né, ave, aves, isso mesmo Aqui tem de tudo, então cheguei aqui agora logo cedo na feira de Ouricuri E você não sai daqui desse vídeo não, vai até o final e nós vamos pra pesquisa de preço agora Vamos ver os animais que tá lá, preço, qualidade e tudo pra você aqui no canal JR Sertão Cultura Continua assistindo nossos vídeos, enquanto isso deixa um like, compartilha e vem com a gente É isso meu pessoal, eu vou descendo aqui e vou filmando pra vocês, beleza? Aqui é cada feira, aqui fica o lugar onde fica as galinhas, né, hoje tá pouco ainda Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom? Bom dia, canal JR Sertão Cultura Vamos entrar pra feira, vamos entrar pra feira E aqui é assim, ó, a moda no tempo que Jesus andou na terra, jumentinho, carroça Vamos ver o preço aqui, quanto é a marrazinha de bota dessa, amigo? Fala mais alto um pouquinho pra nosso povo escutar Quanto? Os dois ou as três? 553, sabe por quanto? 175, mais ou menos É isso? Beleza, se botar 150, vai? Vai com Deus, vai, mas vai com Deus, viu? Não vai não 550 as três, marrazinha Vamos entrar pra feira, vamos ver, vamos ver Tá só começando, vamos entrar pra feira, vamos ver o preço Ei senhora, tudo bom? A senhora disse que tá com o que aí? O peru Quanto é o peru hoje aqui na feira? É 120 120 quanto? É É, tá bom o preço do peru, né? É, vamos cair pra dentro da feira, pessoal Vamos pra feira, vamos lá pra dentro que é onde tá os bodes, viu? Olha, pessoal, vou mostrar pra vocês hoje aqui Sempre tá uma carrocinha de burro aqui no Oricuri, ó Carregadinha Quantas cabeças de ovelha tem aqui nessa carroça? É cinco Quanto é as cinco? Mil e seis Se eu botar mil, vai A gente conversa, né? Aí, cinco Não dá pra ver direito Aí, os animais Obrigado, viu? Deus abençoe o senhor Aqui, ó As carrocinhas, ó Tá vendo? As carretinhas de carroça de burro, ó Pra você ver, ó Tá vendo? Bem carregadinha Essa tá até a Com o poudinho aí Aí, ó Mais aqui Essa é a feira de Oricuri Viu? Você tá vendo aqui como é diferente? Esse aqui estacionado, ó Com um porquinho na gaiola Vamos lá pra dentro da feira, ó E observando que pra ali Fica a pista Aí a gente anda um pouquinho Aqui na estradinha de chão Mas na beira da pista Aí a feira fica afastada aqui um pouco Como vocês tão vendo Vamos pra dentro da feira Vamos ver pesquisa de preço Bora, bora, bora Bora, bota, bota pra gerar Olha os mototáxis aí, ó Olha os mototáxis Aqui, ó Aquele cabo que eu mostrei pra vocês Ele já tá aqui Vamos simbora Vamos aumentar, vamos aumentar pra feira Vamos aumentar pra feira Vamos aumentar pra feira Olha lá, aquilo vai cargando E aí, amigo, tudo bom? Beleza? Já vendeu? Comprou? Já vendi, meu filho, já Quanto foi as três? Essas três foi 570 570, as três marrazinhas de bordo Muito bem Vamos simbora Vamos cair pra dentro da feira A feira tá só começando Tá bem movimentada a feira hoje aqui Bem movimentada Bom dia, bom dia, bom dia Muito, ai Três, três coisas boas E tão negociando Quanto é as três? Quanto é as três? Ei, quanto é as três? Mil e cem Mil e cem Deixa eu ver Sai a quanto? 450? 366 366 Por aí A conta tá feita Compra se quiser Se não quiser Se vira nos 30, né? É sim Beleza, aí Marra boa Mil e cem as três Vamos simbora Vamos aumentar pra dentro da feira Aqui, as gaiolinhas chegando Tudo bom, amigo? Ó, o cabo é desenrolado aí Beleza? Tá jóia E aí, beleza? Ó o casal saindo aqui Vamos simbora Aqui A turma boa As meninas aqui Bom dia, bom dia Tudo bom? Já vendeu bastante Não, tá começando agora Tá começando agora Mas tá começando animada, não tá? Manda um recado pro povo Eu venho pra cá Com a feira de oricuris Feira dos Bode Que aqui é bom Tem que ter boa qualidade Aqui E o canal JR Sertão Cultura aqui? É só seguir ele, viu? Aqui tem de tudo Inscrever, deixa lá e compartilha Mete o dedo e deixa a madeira deitar Ó o cabo animado aqui, gente boa Qual é a sua graça? Melhor do que o que a gente pensava, né? Doutor O invernão bom E a nossa amiga, filha do vereador aí Com a barraca vendendo de tudo, né? De tudo tem E aqui tá a primeira, viu? Feira de oricuris Que é o canal JR Sertão Cultura É com a gente, hein? Com a gente Vamos lá Aqui o carneirão Vamos lá, vamos ver o carneirão Quanto é o carneirão aqui? Bota o bicho aqui pra nós ver Bora lá Ó o carneirão Esse é da raça berganês É? Quanto é esse carneiro? Quatro, seis, quanto? E tá bom, olha Tá bom mesmo Olha, rapaz Se eu botar trezentos e oitenta, vai? Vai não Fica baleado, né? Baleado, né? É isso É, a feira hoje tá boa A cabrona preta aqui, ó Olha, ó Quanto é a cabra? Trezentos e cinquenta Se eu botar trezentos, vai? Vai não Vai não É trezentos e cinquenta E trezentos e trinta Vai não É trezentos e cinquenta, né? Valeu, meu amigo Olha, pessoal Sempre que dá as carrocinhas aí, ó Beleza? A feira tá animada Animada mesmo Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Ixi, aqui Vamos olhar o que é que é Aqui, ó Tá vendo? Tá cheio de mar Aqui tá feito um enxama Alguma coisa tá acontecendo aqui Vamos ver o que é Quanto é essa ovelha aqui, meu amigo? Quanto é essa ovelha hoje na feira de Oricuri? Quinta e cinquenta Se eu botar quinheta, vai Vai ou não? Vai não Quinta e cinquenta Quinta e cinquenta Quanto, ó Quinta e cinquenta Quinta e cinquenta Viu? Daqui a pouco eu converso com o senhor, viu? Daqui a pouco eu vou conversar com o senhor Não, não sai, não, rapaz Vamos conversar agora Ah, o velho é quinta e cinquenta Mas é com esse bezerrinho, né? Ah, com o burreguinho Aí, ó Quinta e cinquenta Muito bem Quanto é o bode? Quanto é o bode? Quatrocentos e cinquenta Vamos mostrar o bode Quatrocentos e cinquenta Quanto? Vamos mostrar o bode Vamos mostrar o bode Vamos mostrar o bode Quatrocentos e cinquenta Quanto é esse bode Hoje aqui na feira de Oricuri Tá vendo? E quinta e cinquenta Mais uma vez pra vocês Essa ovelha aqui Obrigado Canal JR Sertão Cultura Na feira de Oricuri é isso Feira hoje animada Feira cheia Cheia, cheia, cheia Cheia, tá animada Quanto é essa daqui? Quanto é? Trezentos e trinta Quanto? Trezentos e trinta Se eu botar trezentos, vai Vai não É trezentos e trinta E trezentos e vinte Aí vai Aí vai E essa cabra com dois cabritinhos? Trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta Quanto é a cabra E os dois cabritinhos? Se eu botar trezentos Trezentos e trinta Aí vai Aqui, aqui Quatro Quatro marrãozinhos Quanto é, amigo? Ei, amigo Beleza? Já levou pra casa Não, ele comprou? Muito Quanto foi aí? Quanto foi? Quatrocentos e oitenta Os quatro Salve por quanto cada um? Oitocentos e oitenta Salve por quanto cada um, rapaz? É, duzentos e vinte Duzentos e vinte, tá bom Tudo bom, amigo? Bom dia Deixa eu mostrar esse carneirão aqui Pode ser? Isso aqui, ó Olha aqui, pessoal, ó Que coisa bacana Raça doco É ou não é? Quanto é? Setecentos? Se o cabra botar seiscentos e cinquenta Vai É setecentos Mas vamos ter dó Que vale, meu irmão É coisa de primeira qualidade Bom dia pra todo mundo Aqui na feira de Oricuri Quem pode dar um bom dia aí Pro canal JR Sertão Cultura Dá um bom dia aí, minha turma Bom dia Eita, rapaz Os cabra preocupados em comprar Altos em vender E o bom dia vai embora Leva o Dato de Pucatumil Vamos conversar aqui agora Me acompanha Me acompanha Vamos aqui Vamos acompanhar Vamos acompanhar Coisa boa Coisa boa Daqui a pouco Daqui a pouco Vamos propagar um negocinho aqui pra vocês Aí tudo bom, amigo? Quanto é os dois porcos? Mil e quinhentos Mil e quinhentos É dois, né? Olha na carrocinha Mil e quinhentos Se o cara botar mil e trezentos Mil e quinhentos Mil e quinhentos vai E essas duas aqui Esses dois marrons Trezentos e cinquenta Se eu botar trezentos Aí nós conversa Aí nós conversa Tá vendo aí? Feira de Oricuri E aí, amigo, tudo bom? Quanto é essa marronzinha de oeste, carneirinho? Aqui é trezentos e cinquenta Se botar trezentos e trinta Eu não sei não Não sei não A gente vai pensar, né? Tá bom Feira de Oricuri animada Vamos, vamos, vamos agora Calma aí, calma aí Vamos conversar Porque eu tô gravando agora Eu tô gravando, meu tio Para aí Deixa eu terminar a matéria Vamos andar Vamos andar na feira Feira de Oricuri Como é que tá a força de vocês, tá bom? Manda um alô pra terra de vocês aí Alô, Serralândia Nós estamos por aqui Beleza pura E esse mói aqui? Quanto é isso aqui? Um pelo outro Quanto é, amigo? Não tem dono, não? É, ei Trezentos e cinquenta cada um Olha, trezentos e cinquenta Mas tá bom Tá bom Ei, ei, senhor Ei, senhor Quanto é isso aqui? Quanto é esse carneiro aqui? Quanto? Quatrocentos e cinquenta Vou botar trezentos e trinta Trezentos e cinquenta Vai vendo não Quatrocentos e cinquenta E aí, amigo, beleza? Correu, o cara correu, rapaz Deu um alô pra tua terra, rapaz Sacada a mão Parnamerim Parnamerim, terra boa Vamos, senhora Um abraço pra todo mundo Vamos andar, vamos andar Vamos andar Cotação de preço Quanto é esse casalzinho de ovelha aqui? Quanto é essas duas ovelhas? Quanto? Quatrocentos Vem muito, muito Esses caminhões em tração animal Aí, ó Mais outro aí É o que se vê muito aqui, viu? Forte abraço pra todo mundo Caminhando aqui Buscando A cada dia Opa Coisa boa Vai passando aí É isso, meu amigo Boa sorte pro senhor Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia É, canal J.R. Sertão Cultura Na feira de Oricuri, Pernambuco Aqui, pra engorda Três Cabeça, quanto é as três? É, novecento Novecento Acaba botar setecento, vai Setecentos e cinquenta vai Setecentos e cinquenta vai aí Tá vendo? É aqui Ó aqui, o véio zoar dentro aqui Eita, meu filho Bom dia Bom dia, meu filho Manda um alô pra teu povo lixo Eita, meu filho Vou mandar um alô pros cabos do Riachundo Mantecípio de Burrica Eita, meu amigo Isso aqui é bigode velho Olha Isso é um alô que eu tô mandando aqui Da feira de Oricuri Tá bom, tá bom, tá bom Quanto é essas duas marras? Quanto é as duas marras? Isso aqui, meu amigo Isso é quatrocentos e cinquenta contas Se o caba botar quatrocentos Mas aqui eu tô vendendo por quatrocentos e vinte Tá vendo? Pronto, acabou de vender por quatrocentos e vinte Acabei de vender Tá satisfeito? Tô na hora Beleza Olha Vai pagar agora, aí, ó Isso aqui vai pagar agora Aí, ó Quatrocentos e vinte Isso aqui é o caba do Guamã Isso aqui é o município de Burrica Lá do Cafundó Lá do Riacho Fundo Zéquinha, Nova Isso aqui Casuzinho Isso aqui eu tô mandando um alô pra vocês Um bom dia Porque isso aqui é bigode velho O rei do gado Isso aqui é desse jeito Dinheiro aqui As mãos chegam, tá lisa É Se parar de conversar e ferruja o rolamento Aqui, meu filho, eu tenho que olhar Senão eu me passo Vai, vai passando, vai passando um reboque aqui Vem Sim Ampa, meu filho É Deu tudo certo? É Aqui tem trezentos Ei, o cara não sabe contar não Vai ser o resto do dia pra mostrar Trezentos, trezentos Quatrocentos De vinho Então é Isso aqui é bigode velho Tá satisfeito? Do Cafundó Tá satisfeito, amigo? Tô Valeu, um bom dia pra todos Vai embora, véi zoar dentro Vai pra lá Eita, véi, que zoa Esse zoa pra desgraça Tu é doido Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos mostrar Vamos mostrar as coisas boas aqui, ó Aqui, ó Olha Coisinha boa Quanto é essa ovelhinha aqui? Cadê o dono dela? Quanto é? Quanto é uma... Ah, que coisa boa Uma de ovelha aqui, ó Tudo ovelhinha nova Quanto é, amigo? Duzentos e setenta Olha aí, pessoal Um mói aqui a duzentos e setenta Cada um aí, ó Tá bom o preço Tá bom mesmo, ó Duzentos e setenta Obrigado, meu irmão Quer deixar o contato? Claro Quer não É só procurar quem na feira? Ninguém, né? Vamos embora Vamos embora É só vir pra feira Ah, já mostrei aqui Já mostrei É, vamos embora E aí, amigo? Tá quanto aqui? Olha, pessoal Só marrãozinho de borrigo, ó A borregada aqui Tá quanto a cabeça? Duzentos e setenta Quanto? Duzentos e setenta Duzentos e setenta Quanto? Aí tá bom o preço Mas se o cabotar duzentos e quarenta Vai? Vai, vai Duzentos e quenta Vai, vai É duzentos e sessenta E não pode... Aqui é porque é pesquisa de preço Mas vale mesmo É duzentos e sessenta Quanto aí Aqui em feira de oricuri Caldo forte aí Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Olha aí Pintou na feira de oricuri, meu irmão Vem tomar um caldinho forte aqui Diz a graça do senhor aí, ligeiro Seu nome? Heleno Procura Heleno aqui, ó Na feira de oricuri Tem de tudo E o outro aqui Mostra a dada Procura quem pra comer um pastelzinho aqui Como é o nome do senhor? Francisco Como? Francisco Pachico? É Você é Francisco Valeu É aí Cada um fazendo a sua fezinha Chegou aqui pra comer um cachorro quente Procura quem? Janaílson Janaílson Obrigado pela tua participação aqui do canal JR Sertão Cultura Vem com a gente É isso mesmo Vamos embora Hoje o negócio deu bom Hoje a feira tá animada Pra todo lado que você olha Foi a feira mais animada que eu já cobri aqui Em oricuri Olha aqui, ó Carneirão aqui Outro aqui É isso aí Vamos ver os donos agora Cadê os donos aqui? Bom dia, bom dia Tudo bom? Quanto é um carneiro desse pé aqui, amigo? 350 350 Se bota 330, vai A gente conversa E essas cabras tá de quanto? A 200 200 conto, ó pessoal Cabra a 200 conto aí, ó Obrigado, amigo, viu? Obrigado Aqui, mais ovelha Cadê os donos dessas ovelhas aqui? Cadê? 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 Estão por aqui Essas aqui Não tem ninguém aqui não Mas vou mesmo mostrar pra vocês aqui, beleza? Então tá certo Feira de oricuri hoje animada Animadíssima mesmo Eu já vou ficando por aqui Dizendo obrigado, meu Deus Obrigado a todos vocês Pelo carinho, pela audiência Continue com a gente Assistindo Hoje o bacurinho tá de quanto, amigo? 400 Quanto? 140 140 140 Tá dando preço o porco, né? Tá bom o preço 140 Aqui tem o tambuqueca boa aqui Quanto é um bacurinhozinho desse aqui, meu amigo? 150 reais Quanto? 150 150 Se botar 130, vai Vai A gente tu peça, é ou não é? É isso, obrigado Vamos embora Canal JR Sertão Cultura Pra os quatro cantos do mundo Aqui com a gente Forte abraço pra todo mundo Ó, isso Obrigado, meu irmão E aí, meu irmão? Seguidor do canal Com certeza Ó, quero lhe convidar pra você participar de hoje Domingo a oito Uma nova feira de boda Aqui no sentido Na BR-122 Sentido da Bordocó Lá do nosso amigo Lourismar Domingo a oito Tamo lá junto Primeira feira dos boda lá No sentido da Bordocó Daqui a dois quilômetros Muito bem Canal JR Sertão Cultura É isso Forte abraço pra todo mundo Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Aqui no canal JR Sertão Cultura Vem com a gente Já se inscreve Deixa um like Compartilha E manda pros amigos Sogsoga Primo, cunhado, comado Deixa a taba lascar E bota o canal pra voar Vamos embora Um abraço Bom dia